Em visita a Biritinga, o governador em exercício João Leão autorizou a recuperação de quase 60 quilômetros das rodovias BA409 e BA233. A obra beneficia mais de 100 mil habitantes de nove municípios da região. O governador Rui Costa fecha até o final dele do governo algo em torno de 5 mil quilômetros de rodovia. Nós estamos fazendo agora um grande anel da Bahia novamente. Na região do Cisal nós estamos completando com essa ordem de serviço 200 quilômetros de rodovia recuperadas ou em recuperação aqui na rodovia. Isso faz parte do planejamento do governador Rui Costa. São mais 1.700 quilômetros que nós vamos contratar agora no meio de setembro para que no final do próximo ano nós tenhamos 5 mil quilômetros de rodovia recuperadas no estado da Bahia nessa gestão de quatro anos do governador Rui Costa. 13 milhões de reais serão investidos na recuperação da rodovia. O tráfego diário é de 780 veículos por dia. Comerciantes como Érico utilizam a estrada. Isso aí vai nos trazer um benefício muito grande porque vamos poder receber nossos produtos que chegam totalmente aqui por esta rodovia, que é a nossa rodovia principal. Uma ambulância também foi entregue. A Secretaria de Saúde está autorizada a comprar aparelhos de raio-x e ultrassonografia para o Hospital Municipal de Biritinga. Para a agricultura da região foram entregues quatro tratores com equipamentos. Garantir que o agricultor familiar tenha mais tempo porque na medida que ele usa o tempo dele em cima de um trator ele reduz o tempo de trabalho. Obrigado. Obrigado.